Então, está na hora da nossa cronista Cíntia Verri tomar a palavra. Então, ela que, além de tudo, também desenha e pinta. E borda. E borda. Tem iPad. Tem que ter o pincelzinho, Cíntia. É, eu acho vivas os instrumentos livres de corporações, né? O que o pessoal vai criando, vai gerando em cima. Mas não é só pincéis nem gerações de tecnologia, é a outra tecnologia que é a tecnologia da escolha do nome que eu vou falar hoje. Porque quando uma mãe engravida, ela já imediatamente começa a imaginar o seu bebê. O bebê imaginário. Vem toda aquela... Como será que ele vai ser? Será que vai ser assim? Vai ser assado? Vai ser cantor? Vai ser tipo o Vander Wildner? Vai ser um jornalista que vai explorar o mundo como o Manoel Soares? Vai ser apresentadora de rádio e televisão como a Cátia Summa? Vai ser médica que nem a Cíntia? Todas essas coisas que a gente vai imaginando que o bebê possa ter. E a escolha do nome, quando os pais formam, tem muito que ver com isso. De onde que vem a escolha do nome? O que será que a tua mãe queria quando escolheu o Manoel? O que será que ela pensava quando escolheu a Cátia? Vander? Como é que é essa... Por trás disso tem o quê? Um parente antigo, uma homenagem a alguém, uma coisa que a pessoa sonha, né? Ou, às vezes, mais embutido nisso, uma coisa mais inconsciente, com a força daquele nome, né? Como eu sou Cíntia, que é um nome que é escrito com H e Y. Que a minha mãe certamente queria com isso que eu me diferenciasse, que eu fosse diferente, que não fosse um Cíntia qualquer. Então, é uma série de entrelinhas que acontecem com isso. Claro, quando o bebê nasce, é o bebê real. E aí vem um choque com aquilo que a mãe e o pai esperavam da gente. Quando vai bem, beleza. Agora, quando a criança não corresponde ao que o pai e a mãe esperavam, é que é a grande questão. É muito legal poder trabalhar com as mães antes do parto e isso, assim, a questão de, olha, tá bem que tu espere o que tu quiser, mas vamos abrir espaço pra essa pessoa ser o que ela quiser. E muitas vezes, casa e dá certo. Como no caso do John Lennon da Silva, que é uma pessoa que eu trouxe o vídeo pra mostrar pra vocês. Roda o VT pra nós, pessoal do Lá de Cima. Você sabe que é um cisne se debatendo até a morte e é feito por uma bailarina nas pontas, toda de branco. Isso. A versão original é essa? Com certeza. Ok, então vamos ver o que você vai apresentar pra gente como street dance nessa versão. Vamos ver o que você vai apresentar pra gente. Vamos ver o que você vai apresentar pra gente. E aí? O que você vai apresentar pra gente? Bom, agora a questão, eu quero sim ser artista? Esse finalzinho que eles tiraram é a hora que ele fala do nome, né? Então ele diz, nome de artista eu já tenho e o caso é, eu quero ser artista e ele é grandioso, né? Ele arrebenta, é um programa de calor, assim, de danças e essa surpresa maravilhosa tem à disposição no YouTube o John Lennon da Silva, né? Podendo ser o John Lennon artístico, obviamente, com a expectativa dessa mãe e desse pai que, então, nomeiam ele para ser um artista, mas pelo menos ele é um artista da dança, não está tentando cantar, né? Então tá, mas ele é maravilhoso. Então acho que tem isso, se a gente conseguir juntar uma coisa com a outra, tanto melhor. Muito bom, John Lennon da Silva, excelente, muito legal, muito bacana, fala, é demais, orgulhina.